Aqui está o lanche que você pediu. Matilde sabe os piores segredos de Virgínia. E você ainda me chamou de mentirosa. E está convencida que a vai desmascarar. Agora mesmo eu vou mostrar para todos nessa casa, para eles saberem quem você é de verdade. Não, você não vai fazer nada. Eu não vou largar. Eu não vou largar. Marque você! Mas Matilde deveria saber que com Virgínia, os acidentes acontecem. Eu não vou te dar de jeito nenhum. O Imperdoável, hoje na Zap Novelas.